Estamos na Igreja Imaculada Conceição, vamos falar com o paroco do município de Querência, Padre Sebastião participou aí ativamente da realização da comunidade no P.A. Pingo d'Água desse ano, uma festividade que dessa vez surpreendeu novamente, digamos assim, sucesso, população em peso, toda a Querência e também região participando. É, na oportunidade a gente quer agradecer aí primeiro o empenho da comunidade lá do Pingo d'Água, Nossa Senhora de Fátima, o conselho daquela comunidade que se empenhou aí, correu quanto tempo para poder realizar a festa. Graças a Deus, como sempre, também o nosso agradecimento aí a toda a comunidade, como sempre participa ativamente das nossas atividades, marcando presença. É um momento de encontro com os amigos, encontro familiar, isso é muito bom. São as virtudes e a ação da Palavra de Deus brotando em nossos corações. É um ambiente muito agradável, milhares de pessoas, todo mundo se divertindo, se respeitando, colaborando com a comunidade, todo mundo sorrindo, feliz com a atividade. Então, na oportunidade a gente deixa aqui o nosso muito obrigado. E lembrando que aí a gente tem ainda algumas atividades, né, no calendário das comunidades para fechar o ano. Nós temos, nós vamos receber esse ano o DNJ, né, que são jovens de 15 municípios, inclusive do nosso, no dia 14 e 15 de outubro. No dia 1º de outubro a gente tem ainda a festa da Nossa Senhora Aparecida, que esse ano vai acontecer aqui no pavilhão da Imaculada. E no dia 10 de dezembro nós temos a festa da nossa padroeira, a padroeira da cidade, Nossa Senhora Imaculada Conceição. Então, esse ano aí nós teremos aí uma atração musical, o show nacional, Maritzil, né, que vai vir animar a nossa festa. E a gente, em outras oportunidades, a gente vai trazer mais informações, né. Então, nosso muito obrigado. Vamos ficar aí atentos ao nosso calendário, que ainda a gente tem muita coisa boa esse ano ainda, pra poder vivenciar e celebrar juntos, com a graça de Deus. Notícias Interativa. Oferecimento Ativa Telecom. O melhor da fibra ótica residencial e comercial. Na hora de se conectar, escolha Ativa Telecom. Inquerência Ribeirão Cascalheira. Ativa Telecom.